No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, então, e, manos, vamos falar sobre, de novo, Gaston Ramirez, Tchurim e Luan, isso mesmo, galera, primeiramente sobre Gaston Ramirez, então, que eu acho que é o que vocês mais estão querendo saber, o que tá acontecendo, sim, ele foi relacionado agora, de fato, pro jogo de domingo, ah, mas tu já tinha falado que ele ia jogar domingo, cara, não tínhamos nenhuma certeza ainda, a gente tinha informações de que o técnico queria que ele jogasse domingo, e agora a gente já sabe, de fato, que sim, Gaston Ramirez poderá estar em campo, pois ele foi relacionado, não foi dito se ele será titular ou reserva, tem muita gente especulando que ele possa ser o reserva, como ele já foi no jogo anterior, e possa estar entrando pra fazer um tipo de despedida aí, do clube da Sapidória, contra o Genoa, que é um clássico aí, italiano, e, claro, que se ele for fazer isso, cara, nitidamente, ele vai vir para o Grêmio, e tem muitos falando que o negócio já está fechado, tá, tem os burburinhos aí, que o negócio está fechado, e que seria essa grande surpresa, essa grande despedida dele nesse jogo, e por isso que queriam o silêncio sobre a situação e tudo mais, vamos falar sobre também, cara, esse vídeo vai ser mais rápido, tá, tiro curto, papum, papum, também, Diego Tchurim, Diego Tchurim, galera, isso mesmo, ele vai estrear domingo, como a gente já tinha falado, que ele está no BID, que ele está tudo certinho, mas a ideia é que ele seja, de fato, o titular, porque no treino de hoje, como eu falei, dependendo de como fosse o treino, ele poderia ser o titular, e no treino de hoje, parece que ele foi um destaque, e ele jogou com o time titular junto, então, bem provável que Diego Tchurim assuma a titularidade já no jogo contra o Bragantino, na segunda-feira, às 20 horas, beleza, gurizada? E é isso aí que a gente mais quer ver, né, velho? A gente queria ver, que é o Diego Tchurim estar atuando como um grande titular, que é o que pode estar acontecendo aí nesta segunda-feira. E a outra grande notícia, manos, pasmem, pasmem, o dirigente do Corinthians falou o seguinte sobre o Luan, já decidimos colocá-lo à venda, e topamos, inclusive, ter algum prejuízo desde que ele saia. É, meus amigos, o Luan, que foi comprado em janeiro por 23 milhões de reais, e o negócio ficou um milhão de reais mais caro, porque o Corinthians acabou atrasando o pagamento, e o Meia está sendo considerado aí preguiçoso, e, cara, a mesma fama que ele estava tendo quando estava aqui no Grêmio, e agora ele está sendo colocado à venda por barganha. Mano, chega da pena aí do Luan, chega da pena. Ele está num clube como o Corinthians, que lá a crítica come solta, que é um clube que os empresários, os olheiros, os cartolas, todos estão de olho, e se do Corinthians estão falando que ele está mal, que é isso, que é aquilo, e estão querendo empurrar ele, velho, a ideia é que o Luan acabe num time bem mediano para menos, tá? Cara, se ele não se mandar para fora do país, uma China, sei lá, cara, ele vai ter que ir para alguma coisa assim, porque se ele continuar do Brasil, acho que ele vai se queimar cada vez mais. Tem muita gente que quer a volta do Luan, cara, se ele viesse, jogasse, mostrasse empenho, beleza, eu também queria. O problema é que eu não sei se ele faria isso, cara, se ele quer isso, se ele teria esse pique, essa vontade aqui no Brasil, não sei mesmo, cara. Então, pode ser que seja a melhor forma para ele, na carreira dele, ele estar saindo, ele estar indo embora lá para fora do país, indo para a Europa, para a Ásia, sei lá, para qualquer lugar aí que não seja aqui no Brasil, e nem na América do Sul, né? Não sei se ele também se adaptaria a algum outro time da América do Sul, beleza? Curitadinha, vou mandar um salvezão para vocês, mas antes, quero lembrar uma coisa. Velho, no meu Instagram vai rolar um sorteio junto com o Gremista Historiador, então me sigam lá no Instagram, MarlonNTG, valendo o quê? Valendo a nova camisa do Grêmio, a 3, a Celeste, isso mesmo, então corre lá, velho. Corre, senão vocês vão estar perdendo aí esta oportunidade de estarem tendo uma camisa oficial do Grêmio, a número 3, a Celeste. MarlonNTG, o sorteio é relâmpago, vai durar uns 3 dias apenas, então corre, que vocês têm muita chance de ganhar. Vou dar um salvezão então para o pessoal que pediu salve no último vídeo, fechou? Vou mandar então, salvezão para todos vocês, Arson Busato, Arson Martins, Daniel Dionísio, Leonardo Gremista, Dutra FF, Eric Luiz, Trader, Teutis S2, Giovanna Horn, Reischelt, salvezão aí, Giovanna de Santa Rita do Paraguai, muito bom seu trabalho, parabéns, muito obrigado, Giovanna, por acompanhar. Léo Imoni, Rafael Souza de Alomo, Guilherme Mício Richard, Reitor Rodrigues, Marcos Viscoff, Matheus Boazinho e Moster, Fabrício Silva de Moraes, Andrei Christian, Ber470, Renan Souza, AWPPP, Lucas Almeida, Vitor Souto, Bruno Moridi, Gustavo Felipe, Alain Daniel Portal, Júlio G, Alex Coz, Felipe Friedrich, Muka Sheri, Samuel Tavares, salve pro Samuel Tavares, gaúcho de Santa Catarina, adoro teu canal, ótimos vídeos, concordo com quase todas as tuas opiniões, então tamo junto, mano. Claro, velho, ninguém é obrigado a concordar com todas as minhas opiniões, obviamente, ninguém tem o mesmo pensamento a tudo, então, cara, muito obrigado por acompanhar e gostar, e cara, tendo opiniões divergentes ainda é até melhor, cara, se tiver alguma coisa, e daí surge debate, a gente comenta, critica, e se eu puder mudar meu pensamento sobre algo, eu posso mudar. Felipe Friedrich novamente, Gessé Goulart, um salve pra toda a família dele que acompanha, pro Gessé e pra Bruna e pros filhos deles, o Miguel e a Manuela, um forte abraço pra vocês aí, família, tamo junto, Rodaredi, o nome dele é Luca Toigo, Adélio Geriger, Richard VN297, Zezinho Gomes, Guilherme Bortoloso e Richard Menezes. Maninhos, muito obrigado, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa o likezão pra fortalecer, isso ajuda demais aqui o canal, demais mesmo, e também me sigam, como eu falei, vai ter sorteio lá no meu Instagram, então me segue lá, MarlonNTG, fechou? Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, falou e fui, galera, é nóis! Tchau, 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 tchau!